Nick acabou de nascer, e não pra qualquer família antiga, ou qualquer velha mãe. Antes de conseguir um nome, ele tem um número. A mãe de Nick é uma senhora ocupada, então Nick é criado por uma equipe de guardas mascarados. E a babá é uma boneca que passa a maior parte do tempo com ele. Ela é a funcionária do ano nos jogos que a mãe de Nick dirige. Anos depois, é o aniversário de Nick de novo. E ele tá tão feliz. Nick nunca vai esquecer seu aniversário. Ao contrário da maioria das crianças, Nick não pode dizer que sua mãe tem um emprego normal. Porque ela comanda o Round 6. Com um trabalho como esse, é difícil ficar de olho no seu filho. Então ela traz Nick com ela. Mas as coisas não correram conforme planejado. Nick achou que o uniforme era um presente, e ele acidentalmente acabou dentro do jogo no dia do seu aniversário. Ele não pertence a lá. Mas até a mãe dele não pode quebrar as regras que ela mesma escreveu, sem exceções. Agora a Nick vai ter que jogar o jogo. Mas Nick não tá triste. Agora que ele tá aqui, ele pode fazer novos amigos. Ou inimigos. Ele não consegue encontrar um bom lugar pra dormir. Exceto por esse pequeno pedaço de papelão. Isso definitivamente não é um bom local pra dormir. Especialmente considerando de quem ele é filho. Alice não pode simplesmente deixar o bebê dela ficar desconfortável. Então ela pede aos seus funcionários que deixem o mais confortável. A palavra dela é lei. Então Nick consegue uma cama linda. Afinal, é o aniversário dele. E pra ter certeza que ele pode dormir bem, a mãe de Nick mandou seus biscoitos favoritos. E um pouquinho de leite morno. Cuidado com os biscoitos. Os guardas mascarados têm uma reação estranha a eles. Nick tá se divertindo muito. Ele não sabe por que as pessoas têm tanto medo desse jogo. É tão divertido. Trajes legais, jogos malucos. Você pode jogar com seus amigos. Ou ver se ir se bem. Mamãe investiu muito dinheiro nesse jogo. Nick é a vida do grupo. Ele tá animando a todos. Mas também tá irritando. O jogo ficou muito mais difícil quando Nick se tornou a boneca. E passar nesse desafio teria sido impossível se Nick não ficasse enjoado. Mesmo que mamãe seja ótima no seu trabalho, existem alguns aspectos que não são perfeitos. O sindicato dos Minions. Basta fazer um pedido pra tornar os banheiros mais acessíveis. Todas essas formas são difíceis de entender. Nick não se importa que tenha acabado dentro do jogo. Ele pode se divertir pregando peças nos lacaios. Eles parecem muito sérios pra ele. Como podemos animá-los? Usa nessa bota. Os jogos são muito mais divertidos graças a Nick. Não apenas pros jogadores, mas também pra toda a equipe. Não se esqueça que Nick realmente tem que jogar o jogo. Mas contra quem ele vai jogar? Mamãe não pode deixar que seu filho fique triste. Então ela encontra alguém pra jogar com Nick. Nick tá tão feliz em jogar. E ele é bom nisso. Seu oponente até pensou que ele poderia estar flertando com ela. Mas Nick estava apenas distraindo Eve. Pra que ele pudesse obter todas as bolas de Goody. E ela pensou que isso era amor verdadeiro. Nick tem uma perspectiva única. Durante o cabo de guerra, ele decide mudar as regras. Uma corda invisível vai ficar muito melhor. Mesmo que os outros jogadores não gostem dessa ideia. Eles não podem discutir porque ele é o filho da dona. As meninas não têm chance. Nick é ótimo em cabo de guerra invisível. E ele também é ótimo em dança da vitória. Eles podem parecer estranhos. Mas quanto mais você assiste, mais você vai querer dançar junto. No dia seguinte, Nick acorda como o jogador mais popular. Todo mundo quer estar no seu time. Talvez porque ele seja tão bom nos jogos. Ou porque a sua mãe é a chefe. Agora Nick está treinando a sua equipe. Ele está indo tão bem que a sua mãe está emocionada. E não apenas na sua mãe, até os guardas. Malhar não tem sentido se você está fraco. Portanto, precisamos fazer uma pausa para o almoço. Não há uma grande seleção. E Nick está um pouco chateado. Novamente a sua mãe percebeu. Ela quer ter certeza que o seu filho está comendo bem. E é por isso que ela cozinha para ele todos os dias. Todo mundo sabe que esse Nick recebe tratamento especial aqui. E Vigini estão muito chateadas. Porque elas sabem como conseguir o que Nick consegue. Apenas provocar ele um pouco. Cada jogador deve ter apenas uma chance. Mas não Nick. Todo mundo tem que cortar formas dos seus doces. E enquanto elas estão tentando, Nick já quebrou o seu. Ele deveria ser eliminado. E quando um guarda o arrastou para longe, todos ficaram chocados. Mas ele não foi eliminado. É que a sua mãe estava sentindo falta dele. E ela está tão feliz em vê-lo. Para evitar que ele fique chateado, ela dá a ele outra chance mudando seu número. E ele não pode perder. Ninguém mais está surpreso. Nick gostou tanto do doce que ele está tentando entrar furtivamente na cozinha por segundos. Ele só tem que encontrar um jeito para fazer amizade com o chefe. Mas ao invés disso, Nick quase destruiu a cozinha. E ele fez um doce enorme, no entanto. Mas o pobre guarda vai ter que limpar tudo. Nem todos os jogadores gostam do deleite de Nick. Todo esse açúcar está deixando o Evie doente. Hora de dormir. Mas Nick não consegue dormir. Ele tem medo do escuro. Todo mundo tem que descobrir o que está acontecendo. Os outros jogadores não conseguem dormir com a luz acesa. Então, a mãe de Nick chega a um acordo. Nick ganha uma luz noturna pessoal, feita de bola, contando prêmio em dinheiro. Agora Nick está dormindo tão docemente. Jeannie não consegue se identificar. A mãe de Nick estava prestes a relaxar. Mas ela recebeu uma mensagem da escola de Nick. Jogar Round 6 não significa que ele pode faltar às aulas. Nick está com sérios problemas agora. Ele ficou feliz em ver seu professor nisso. Mas isso não durou muito. Ele prefere escapar do que fazer a sua lição de casa. Quando Nick chega ao banheiro, ele rapidamente descobre que pode escapar pelas aberturas. Mas qual caminho ele deve seguir? Ele estava rastejando sobre o escritório da sua mãe quando viu algo estranho. E ele teve que investigar. Parte da foto de seu bebê está faltando. Ele tem um irmão ou uma irmã? O que a mãe dele está escondendo? Nick tem tantas perguntas. Mas ele não vai obter nenhuma resposta. Até que ele fique cara a cara com seu irmão gêmeo. Ao contrário de Nick, ele vai ter que trabalhar como um guarda normal. Mas então um dia, ele organizou uma troca. Nick não esperava por isso. Você acha que ele vai ser capaz de colocar as coisas de volta ao normal? Comenta sua opinião aqui embaixo. E não se esquece de conferir os nossos outros vídeos também. Eu vou ficando por aqui e até o próximo Trum Trum Trick. E aí E aí E aí